Vou pegar nesse pinho, fazer meus pontilhados Nesse braço com carinho, eu não sou atrapalhado Pra ninguém peço fiado, trago o jogo embaralhado Nesse braço com carinho, eu não sou atrapalhado Pra cantar eu trago fama, com meu verso de primeira Nunca simpisei na lama, porque o chão é de poeira Pra dormir é só na cama, minha amada é verdadeira Nunca simpisei na lama, porque o chão é de poeira Os meus versos são pequenos, nem por isso sou gigante Pra cantar tenho tutano, sou gaúcho do Rio Grande Como sangue de cigano, pra domar um elefante Pra cantar tenho tutano, sou gaúcho do Rio Grande Não faço feio em rodeio, canto short e vaneirão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão Na festança o povo veio, não faltou o chimarrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão Não faço feio em rodeio, canto short e vaneirão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão Na festança o povo veio, não faltou o chimarrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão No salão que fica cheio, bato o pé com meu garrão Legenda Adriana Zanotto